Programa Zine Cultural é um oferecimento de Taco, todo mundo, todo dia Palácio das Festas Buffet, sua festa com a sua cara Então agora é hora da gente bater um papo com o Gustavo Borges Gustavo, eu queria que você falasse um pouco pra galera que está em casa O que você veio fazer em Juiz de Fora? Vim passear, conhecer um pouco a cidade E principalmente fazer uma palestra aqui com o Sebrae Conhecer um pouquinho da turma Fazer uma palestra motivacional Uma palestra onde vou contar um pouco da minha trajetória Um pouquinho de como construir um sonho Tomar decisões E chegar num resultado final E quando eu falo num resultado Eu falo através de trabalho Através de uma série de coisas Com as histórias olímpicas Então tem dois momentos muito distintos na palestra Que é a preparação Que é tudo aquilo que você já meio que conhece do esporte Que ele acaba traduzindo de uma forma mais óbvia Que é a disciplina, a força de vontade, a dedicação Até a competição E a competição é um pouquinho mais emocional É um pouquinho mais tudo aquilo que você fez Colocar em prática Você trabalhou, agora tem que executar Não adianta nada você fazer um belíssimo trabalho no treino Chega na hora de competir Você não fizer um bom trabalho também Ou seja, o empreendedorismo e o esporte Passam por uma mesma linha É muito parecido Eu até estava brincando Eu estava conversando hoje com alguns veículos E se você pegar uma pessoa que tem o sucesso Que tem o trabalho Um empreendedor E colocar tudo que ele precisa ter Para ele conseguir alguma coisa E não falar que é um empreendedor Que é uma pessoa de um trabalho não esportivo O atleta vai olhar e falar Pô, isso aqui é legal Isso aqui eu preciso para ser um bom atleta A única diferença é que os desafios do empreendedor Vão de cargas tributárias Os encargos trabalhistas Até crédito Então são três coisas que o esportista não tem Nesse aspecto Mas de certa forma Se você comparar as duas coisas São muito similares Então dá para você fazer Uma transferência de valores Muito importante Durante a sua carreira Um dos maiores desafios Foi conseguir patrocínio? Sim, o patrocínio sempre foi um item Bastante difícil para os atletas E continua sendo Então você primeiro tem que ter um bom resultado Para depois você ir buscar o patrocínio Os clubes tem a grande função De fazer o início do trabalho Toda a parte de desenvolvimento do atleta A parte de patrocínio inicial Daquele trabalho E quando você conquista uma medalha importante Você se torna uma pessoa mais pública Aí você acaba tendo outras fontes de rendas No meio publicitário Então você vê o Cesar Cielo hoje Ele está aparecendo em vários comerciais Consegue uma série de coisas Assim como eu consegui Depois de medalhas olímpicas Pan-americanas e tudo mais Mas é sempre um grande desafio para o atleta Lembra do seu comercial do Danete Esse foi bom, né? Uma campanha foi três anos seguidos Que a gente fez essa campanha E ficou na época Foi 2000, 2000 e 2002 E ficou bem marcado Assim como o Sebrae auxilia Jovens empreendedores Ou empreendedores em início de gestão Você também dá um suporte para jovens atletas Que estão iniciando na natação? Eu faço isso de uma maneira Um pouquinho diferente Através de uma competição não federada Que seria o início da natação amadora E a gente faz isso já há 11 anos Está indo para o nosso 12º ano Onde a gente tem uma oportunidade De oferecer uma competição Onde os atletas vão lá, competem E fazem o seu trabalho Bacana E você aceitaria um convite Como o Scherer, por exemplo De participar de um reality show Ficaria um pouco difícil Pela agenda que eu tenho E pelos compromissos que eu tenho Para chegar a ganhar Um prêmio bom, né? Um milhão de reais Se fosse garantido que ia ganhar um milhão Acho que eu conseguiria Achar espaço na agenda Mas é um pouco complicado Ficar três meses fora Com todos os assuntos Que eu tenho hoje para tratar E focado nisso aí É uma decisão difícil, né? Mas está lá Vou torcer para ele O que você achou da nossa Juiz de Fora? Estou gostando Estou gostando bastante Conheci pouco ainda da cidade Mas é uma cidade muito agradável Já tinha passado uma vez aqui Para ir em uma outra cidade Passei pelo meio de Juiz de Fora Mas é muito bonito Gostei muito Gustavo, nosso programa Ele passa na TV aberta Então ele atinge Várias idades Várias pessoas Aquele jovem que está Começando a natação É pequeno ainda O pai ou a mãe está incentivando Que recado você pode dar Para esse jovem atleta? O recado é escolher muito bem Aquilo que ele está fazendo Se for natação Basquete, vôlei Então escolha um esporte Escolha uma atividade Depois que você escolheu Tomou uma decisão Faça bem feito Não deixa para depois não E tenha sempre aí Os objetivos bem traçados Muita disciplina para trabalhar Para fazer as coisas certinhas E siga em frente Busca seu sonho Bacana Nossa profissão Às vezes nos dá o prazer De entrevistar Um atleta como esse Muito obrigado Prazer te conhecer E até a próxima vez Em Juiz de Fora Um grande abraço Abraço a todo mundo Valeu